E amanhã a gente tem rodada pela Série D do Brasileiro. Itabaiana joga em casa contra o Feirense da Bahia. E o técnico Birajara Veiga assume o cargo dizendo que veio para vencer. Ao lado do preparador físico Endel Bastos, o técnico Birajara Veiga bateu um papo rápido com os jogadores para formalizar a apresentação e já deu início aos trabalhos. Gosto de disciplina, gosto na parte de tática, é um time bastante ofensivo, claro que com os cuidados que necessita quando está atacando e trabalhar com pessoas que levem o futebol com seriedade. O novo comandante tricolor tem 57 anos. Em 2010, o Birajara trabalhou no futebol baiano com a equipe do Vitória da Conquista. Desde 2011, estava em Alagoas, primeiro como técnico do Serrano e depois do CSE. Aqui no estado, já foi campeão pelo Segipe em 2000. time para onde voltou em 2008. No ano seguinte, teve uma rápida passagem pelo Confiança. Agora, retorna ao estado com o desafio de alavancar o Itabaiana. Já tive uma conversa com o grupo, agora eu tenho a balha, para a gente entrar em campo e o torcedor que comparecer vê muito o espírito de luta, determinação e um time bem postado. O lateral direito, Fabiano, é um dos jogadores que já trabalharam com o novo técnico. Ele gosta de ir para frente, gosta de usar bem as características dos jogadores. Como a minha, que ele sabe que é de jogar de ala, eu acho que ele procura bastante aproveitar e sempre também se precavendo nas defesas. O Itabaiana ficou quatro dias sem técnico e passou por uma fase que deixou dúvidas sobre o futuro do único representante segipano no Brasileirão. Mas com a chegada do técnico Birajara Veiga, o time ganha um novo ânimo para seguir em frente na busca pela classificação. Eu acredito que essa somatória, essa chegada do treinador, a motivação também dos jogadores que não vêm jogando e dos jogadores que estão jogando também, querer mostrar que tem condições de permanecer na equipe também. Eu acredito que isso aí vai ser muito importante para que o grupo e os resultados possam crescer e os resultados comecem a aparecer também. Com a casa arrumada, nada de perder tempo e o professor já deixou um recado. É exigente? Sou, sou comigo mesmo, não gosto de perder, sei perder, mas não gosto de perder e gosto que meu grupo tenha essa mentalidade, não gosto de grupo perdedor, gosto de grupo vencedor.